Na cidade de Goiânia, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão decorrente de uma investigação do crime de tráfico de drogas. Um rapaz de 21 anos foi preso. Há entre as apreensões cinco grandes pés de maconha cultivados em vasos. Olha lá. É. Ivan Duarte chega pra contar isso aqui, tráfico de drogas em Goiânia. Ué, até pede maconha, Ivan. Boa tarde. Fala comigo, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, edição de Sextou. A última de 2022. A informação é justamente essa que você passou, Nico. Um rapaz de 21 anos foi preso em flagrante na data de ontem. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele para investigar o tráfico de drogas na cidade de Goiânia. Como você disse aí, Nico, foram apreendidos cinco grandes pés de maconha, buchas da mesma substância, pedras semelhantes ao crack e também pinos com pasta base de cocaína. Com suspeito de 21 anos, foi apreendida também uma arma de fogo, calibre .380, que estava na cintura dele. Os militares, Nico, conseguiram descobrir ainda que este revólver havia sido furtado na cidade de Sabinópolis no início do mês. O jovem vai responder por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e também por receptação, Nico. Uma última informação, nesta que também é a última entrada ao vivo minha aqui em 2022, é que no local que este jovem foi preso, havia acontecido uma tentativa de homicídio neste mês de dezembro, com também disparos de arma de fogo. O autor desses disparos ainda não foi identificado pela polícia. Portanto, Nico, essa prisão pode aí talvez dar novas pistas à polícia para prosseguir com a investigação daqui em diante. Nico. Valeu. Oi, Ivan, você já deu um spoiler aí? Você não volta hoje mais não? Hoje só um ao vivo, Nico. A gente tem algumas matérias, né, que fomos à rua conferir, mas ao vivo só esse mesmo. Pode desejar, Feliz. Ô, apresentador, Feliz 2000. Faz de conta que você foi espontâneo? Ô, Nico, é porque eu não tenho muito cacuete ainda, sabe, só um mês e meio. Quero te dar um abraço, amigo. Então, beleza. Te desejar um Feliz Ano Novo. Então, você veio aqui no distrito. Saiu bem, saiu bem. Ivan Duarte, daqui a pouquinho ele está de volta aqui.